Nas últimas semanas, o meme Cabeleleila Leila viralizou no Brasil e divertiu muitas pessoas. Eu mesmo não conseguia tirar esse meme da minha cabeça. Cabeleleila Leila, cabelos, unhas, hidratração e unhas. Mas todo mundo ficou com a dúvida, quem será a mulher do vídeo? O nome dela é Leila? Em que lugar fica o salão? É isso que você vai descobrir hoje, a verdadeira história da Cabeleleila Leila. Mas antes de começar, quero pedir pra você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Cabeleleira Leila Bom, o vídeo na verdade é uma brincadeira feita pelo humorista Eduardo Sterbit, não sei falar esse nome. E divulgaram no programa Sterbit Não Tem Um Talk Show, da Globoplay. As pessoas presentes no vídeo são, na verdade, modelos de um banco de imagens. Leila, na verdade, é Josiane Rosa Dourado, de 32 anos. Ela mora no Jardim Santo André, em São Mateus, que fica na Zona Leste de São Paulo. Ela tem três filhos, um deles é Olavo Souza Dourado, de 12 anos, apresentado no vídeo como sobrinho-neto Luiz Cláudia. Ai, meu Deus, sobrinho-neto. Ele adora ser fotografado. Desde que o vídeo viralizou, a vida deles tem sido mais agitada. Josiane, na verdade, é diarista e faz bicos como modelo fotográfico há aproximadamente 4 anos. Josiane fala que o cachê das fotos tem ajudado a complementar a renda familiar, principalmente agora durante a pandemia do Covid-19. Quando os filhos querem fazer alguma coisa diferente, é com o dinheiro das fotos que ela consegue realizar esse desejo. A situação inusitada trouxe para a moradora de São Mateus uma atenção não planejada. Bem-humorada, Josiane recebe com muita leveza e humildade seus 15 minutinhos de fama. Alguns moradores do bairro até chamam ela pelo nome de Leila. Muita gente fala, outros mandam mensagens para mim no WhatsApp. E aí, Leila, como é que tá sendo a fama? E aí, Leila? Coisas desse tipo. Bom, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri